Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flaça Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar a trazer esse giro de notícias, como eu sempre faço, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like e que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Megão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo fez ontem, terça-feira, a sua segunda e penúltima atividade em preparação para encarar o Bolívar amanhã no Maracanã, partido de ida das oitava e de final da Libertadores, dois mil e vinte e quatro. O atacante nigeriano Xola não viajou com o sul e vinte do Flamengo para os jogos diante do Bragantino, hoje em Bragança Paulista e sábado contra o Grêmio em Porto Alegre, dando mais uma picha de que será relacionado para amanhã enfrentar o Bolívar no Maracanã pela Libertadores. Diferentemente do treino da segunda-feira, onde apenas aconteceu um trabalho regenerativo no treino de ontem, terça-feira, Tite realmente começou a trabalhar o time preparando para a partida diante do Bolívar amanhã no Maracanã. E para completar as notícias foram muito boas, até porque a dupla de laterais titulares do Flamengo, Guilherme Varela e Ayrton Lucas, que até então eram dúvidas para partidas, participaram normalmente do treinamento, sem restrições e limitações, praticamente confirmando que estarão amanhã na partida diante do Bolívar no Maracanã. Nas imagens do treinamento de ontem, eu senti falta da presença de Nicolas Dela Cruz. Porém, o importante para o Dela Cruz é ele estar presente no treinamento de hoje, de hoje lá do Flamengo, que é o treinamento decisivo para quem vai jogar a partida. Então, também, o Lohan também não viajou com o grupo do Sul e Vinte, e, juntamente com o Xola, deve ser relacionado para partidas de amanhã contra o Bolívar. E, lembrando que o Flamengo faz hoje, quarta-feira, a sua última atividade em preparação para a partida diante do Bolívar. O treinamento vai se realizar a partir das 15h30 horas lá no CT Ninho do Lulú. Aí, o Tite vai definir realmente a forma de jogar e também o time titular que enfrenta o Bolívar. Três jogos ontem abriram as disputas das oitavas de final da Libertadores da América 2024. Vejam quais foram os jogos e seus resultados. Grêmio 2, Fluminense 1. São Lourenço da Argentina 1. Atlético Mineiro também 1. Colo-Colo do Chiri 1. Júnior Barraquilha 0. O Flamengo Sub-20 de Felipe Luiz volta a campo hoje, quarta-feira, às 15h, jogando em Bragança Paulista, onde enfrenta o Bragantino pela 18ª rodada do Brasileiro da categoria. O Flamengo, nesse momento, ocupa a terceira posição da tabela com 31 pontos a partir da transmissão da Flá TV. E lembrando que também joga hoje o Sub-17 do Flamengo contra o Ceará na Gávea. O Flamengo Futebol Feminino anunciou a volta da zagueira argentina Augustina. A atleta de 31 anos estava jogando no Tenerife da Espanha e fará a sua segunda passagem pelo Flamengo usando a camisa 22. O Flamengo é o quarto time que mais foi vazado em bolas aéreas até o momento no futebol brasileiro da Série A. Só perde para Vasco, Atlético Goianiense e Vitória da Bahia, todos posicionados na parte de baixo da tabela. O Vasco sofreu 18 gols em 21 jogos, o Atlético Goianiense também 18 em 22, o Vitória da Bahia sofreu 16 em 22 jogos e o Flamengo 15 gols em 21 jogos. O Botafogo iniciou ontem, ao meio-dia, a venda dos ingressos de visitantes para o Clássico contra o Flamengo no Engenhão. Os torcedores rubro-negros podem garantir lugar no Engenhão para o jogo do próximo domingo, que pode colocar o Flamengo na liderança do Brasileirão. Os preços que inicialmente eram de R$ 200,00 para a torcida do Flamengo, depois do Flamengo dar uma pressionada no Botafogo, chamar o Dion Pesto ali na grande, os preços entraram em um acordo e o Flamengo conseguiu baixar esse preço de R$ 200,00 para R$ 80,00. R$ 200,00 é todo mundo querendo meter a mão na torcida do Flamengo, a faca, né? Bom, falando em ingressos, ingressos esgotados para Flamengo e Bolívar amanhã no Maracanã, quinta-feira, às 21h30, com transmissão exclusiva da ESPN, jogo das oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo deve, o Flamengo, o Conselho Deliberativo do Flamengo em reunião ontem, lá na Gávea, teve duas pautas importantíssimas para que o Flamengo pudesse alavancar outras situações. O Flamengo aprovou a fiança bancária de R$ 41 milhões junto ao BTG, né? Para que possa garantir um eventual aumento de valor do terreno do gasômetro objeto de leilão por desapropriação do terreno lá feito pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Essa foi uma deliberação do Conselho. A outra foi aprovado o site de apostas do clube, que é a Flabet, que será gerenciada pela Pixbet, que é a atual patrocinadora máster do clube. O Flamengo não terá nenhuma responsabilidade ou função no site de apostas, tampouco em eventual prejuízo ou dissolução. A Flabet, ela não é um patrocínio, ela é apenas um licenciamento. O contrato da Flabet garante ao Flamengo o mínimo de ganho de R$ 82,5 milhões até o ano de 27, que será parcelado da seguinte forma. R$ 10 milhões agora em 2024 até o final do ano, R$ 22,5 milhões em 2025, R$ 25 milhões em 26 e R$ 25 milhões em 27, aprovado ontem no Conselho. O Atalanta da Itália já fez outra proposta pelo lateral direito Wesley do Flamengo e a saída do Cria é tida como quase irreversível. Os valores podem chegar a R$ 21 milhões de euros. O Flamengo já aceitou a proposta do Atalanta. O que está faltando agora está na mão do jogador e do seu staff, até porque o jogador e o staff dele têm 10% dos direitos econômicos. O Flamengo detém 90% e o staff e o jogador Wesley detêm 10%. Então, é questão de tempo para que o Flamengo anuncie a venda do Wesley lateral direito por R$ 21 milhões, aí algo em torno de R$ 20 milhões de euros, R$ 120 milhões de reais. O Flamengo, ao entregar a lista dos 50 nomes, que na verdade são 49 nomes, para as oitavas de final da Libertadores da América, excluiu os nomes de Verton, Daniel Cabral, Santiago, Pedro Estevam, Diegão e Wellington. E foram inscritos em seus lugares, Carlinhos, centroavante, Fabiano, que é da base, Guilherme, que é da base, João Alves, que é da base, e Adriel também, que é da base. O Flamengo inclui muita gente da base, para que forme lá os 50 nomes, para que não seja surpreendido, como foi surpreendido no tempo da pandemia, que praticamente tinha só um time para votar em campo. O pré-candidato a presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, marcou para o dia 9 de setembro de 2024, o lançamento oficial da sua candidatura a presidente do Flamengo. O evento acontecerá no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, não foi indicado ainda o local. A posteriori, o Luiz Eduardo Batista deve comunicar aí onde será esse lançamento. Está marcado para a próxima semana a apresentação de Sheck Johnson, Jordan Williams e Taia Ek Galizzi, do basquete do Mengão para o início da temporada. São os reforços do Flamengo, alguns dos reforços, que se apresentarão agora na próxima semana, dando início assim os treinamentos para a temporada 24-25. O restante do elenco, inclusive algumas contratações, até agora anunciados, já estão treinando na Gávea. Bom, ainda falando de basquete, o ala pivô, o ala pivô, Didi Lousada, que defendeu o Flamengo na temporada passada, usou suas redes sociais para se despedir do Flamengo e da nação ontem, terça-feira. O ala vai ser reforço do Franca, time que o lançou na temporada 24-25. Agora uma curiosidade, né? O Flamengo atuando contra os times do G4 atual, no Maracanã, não conseguiu vencer nenhum dos jogos. Foram três jogos com duas derrotas e um empate. Se não, vejamos. O Flamengo 0, Botafogo 2. Flamengo 1, Fortaleza 2. E Flamengo 1, Palmeiras 1. Então, os times que hoje compõem o G4, o Flamengo não venceu jogando no Maracanã. Atualizando sobre o Bolívar, nosso adversário. O Bolívar também atravessa um bom momento. O time de La Paz está na ponta do Campeonato Boliviano e perdeu apenas um de seus dez últimos jogos na temporada. Lógico que a gente tem que guardar as devidas proporções, entendendo que o Bolívar enfrenta adversários muito menos capacitados do que o Flamengo. Nesse período, ele sofreu apenas cinco gols. E, com certeza, o duelo com o Flamengo será como uma espécie de revanche para os bolivianos, até porque, nos jogos da fase de grupos, eles venceram na Bolívia e perderam no Maracanã. Foi uma vitória para cada um. Os bolivianos que treinaram ontem no CT do Fluminense e, hoje, voltarão a treinar também no CT do Fluminense. Então, meus amigos, essas são as notícias de hoje. A gente... Hoje já tivemos boas notícias. Ayrton Lucas e Valera de volta. Né? Bela Cruz, com certeza, deve jogar. Então, a gente vai ter um time aí arrumado e forte para buscar essa vitória, conseguir o placar e levar uma vantagem boa para a Bolívia, para encarar os bolivianos lá, na altitude de La Paz, de 3.600 metros. Então, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo que fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui. 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 Fui.